Sua batalha, seu estilo. E esse canal aqui eu perdi, acho que foi uma semana que eu fiquei sem esse canal. Tava tentando recuperar a senha desse canal aqui, beleza rapaziada? Mas, graças a Deus eu consegui menos ter 300 inscritos, é muito importante ter o meu canalzinho, beleza rapaziada? Do poucos nós vai conquistando o resto, tá ligado? Merecendo, tá ligado? É, conquistando as coisas, é de pouco em pouco ela vai conquistando. É meio, tá ligado? Foi difícil tentar recuperar essa senha. É, minha voz tá até um pouco ruim, mas não precisa ligar pra isso não. Tô um pouco meio ruim, tá ligado? É, tá recuperando aí então, hoje eu vou tá falando um pouco desse canal aqui, beleza? Eu ainda tô, tô em dúvida se ele vai ser em vídeo, tá ligado? Vai ser só em highlight, entendeu? É, ou vai ser só de live, porque eu gosto de fazer live, como vocês sabem. Eu vou tá trazendo mais conteúdo top pra vocês, beleza? É, como vocês sabem, eu não tenho um celular tão bom. Eu jogo nos Auto 7, tá ligado rapaziada? Eu jogo nos Auto 7, mas... Dá pra fazer umas coisas bem legais nele. Ai, eu morrendo, morri. 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 Foi linda, filho. Se eu não morrer aqui, eu... O que que eu falei? Então rapaziada, voltando aqui no vídeo, tá ligado? É... Morri igual boteco. Porque meu celular tava estragado, beleza? Tava no conceito, arrumando. É... Tô voltando aqui pro canal, né? Só pra dizer isso pra vocês. É... Então deixa o like aqui no canal, né? Se inscreve, beleza? É... Espero que você goste dos conteúdos aí, beleza? Eu não sei se vocês gostam de Free Fire, tá ligado? Mas eu vou tá trazendo de Free Fire aí pra vocês por enquanto, né? E aí, rapaziada? Seja bem-vindo aí quem foi inscrito, quem chegou no canal e agora, beleza? É... Muito bem-vindo aqui que você vai ser... Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, beleza? Então deixa o like aí, tá ligado? Pra fortalecer o meu e se inscreve, beleza? É... E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela atenção e falou!